Alô, meus amigos, jornalista Homero Roberge por aqui no seu canal, o canal Homero Roberge. Hoje quero falar de uma coisa muito importante, uma coisa que está prolongando as nossas vidas de muitos e muitos anos, a vacinação. Nós, historiadores, eu sou jornalista, sou historiador, professor de história, e eu digo para vocês, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Por que eu digo isso? Em 1904, o então presidente da República, Rodrigues Alves, a pedido de seu médico, médico do governo federal, o doutor Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, um jovem médico, já que naquela ocasião o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, a capital federal, vivia um surto de varíola. E o doutor Oswaldo Cruz indicou que todo o povo fosse vacinado. Então houve uma vacinação em massa e o povo ficou revoltado, até foi chamado a revolta da vacina. O povo ficou revoltado, que achava que o governo queria matá-los, porque era vacinação, eles não conheciam, eles tinham medo, então eles se revoltaram. E houve aquela revolta, que ninguém queria ser vacinado. Então foram obrigados, o governo obrigou o povo, foram todos obrigados a ser vacinados para acabar com o sulto de varíola no Rio de Janeiro. De lá para cá, temos vacina de vários tipos, vacina, enfim. E agora estamos vivendo o século XXI, 2018. Muita gente diz, aí vem em boatos, que a vacina contra a gripe é feita para eliminar os idosos, para matar idosos. E parece que estamos voltando ao início do século XX, 1904, quando teve a revolta da vacina. Estamos vivendo praticamente a mesma coisa. Dicendo que a vacina faz mal para a saúde, que a vacina mata, que não vou tomar mais vacina. Olha pessoal, hoje nós estamos realmente no século XXI. Estamos aí, novamente, um surto de sarampo. Vamos se vacinar, vamos tomar vacina. Sem revolta. Vamos acreditar na ciência. A ciência está aí para ajudar o homem. A vacina realmente, ela acaba com a doença. Hoje nós temos aí, eu praticamente, eu estou há muitos anos tomando vacina contra a gripe. Nunca mais tive aquela gripe forte. Às vezes um escureadinho ou outro. Vamos tomar vacina, vamos se vacinar. Temos aí a campanha da vacina contra o sarampo. Vamos se vacinar. Foi erradicado no Brasil várias doenças através da vacina. A vacina é um bem para a humanidade. Vacine-se. Foi Homero Roberge aqui no seu canal. Se você gostou, curta, compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Dê o seu joinha aqui no canal Homero Roberge. Um abraço, fique com Deus e até qualquer momento com mais uma novidade aqui no canal Homero Roberge. Tchau. Tchau.